Sua história foi tão linda Quando na terra ele andou Procurou mostrar ao mundo O caminho mais seguro Mas ninguém o escutou Seus ensinamentos lindos Bem poucos deram valor Porque mostrava a verdade E só falava de amor Sofreu muita humilhação Quando na cruz foi pregado Morreu por nossos pecados Cumprindo o que foi escrito Mas Jesus vivo está E até hoje ele sofre Ao ver que não adiantou Sofrer toda aquela dor O mundo está piorando Pra cumprir sua escritura O fim também está chegando Muitos acham que é loucura Pouco antes de sua morte Sua mãe muito chorou Vendo Jesus pedir água Não podendo fazer nada Pelo filho que gerou Despido e crucificado Despido e crucificado Sua imagem assim deixou Com a coroa de espinhos Com a coroa de espinhos Com a coroa de espinhos Morreu por nossos pecados Cumprindo o que foi escrito Mas Jesus vivo está E até hoje ele sofre Ao ver que não adiantou Sofrer toda aquela dor O mundo está piorando Pra cumprir sua escritura O fim também está chegando Muitos acham que é loucura Muitos acham que é loucura Muitos acham que é loucura Muitos acham que é loucura